Olá, nós vamos de novo falar sobre o leite aqui no Brasil. O leite sempre foi um problema de desequilíbrio entre oferta e procura. No próprio Água Jornal, há um ano atrás, veio o presidente da Leite Brasil se queixar que os preços andavam muito deprimidos. E eles continuam se queixando, por uma soma de aspectos. O primeiro é que leite tem safra e entra safra. Quando você tem uma grande produção de leite, naturalmente os preços caem. Quando você tem uma restrição na entra safra, a tendência é os preços se elevarem. Mas esse ano em particular, teve a greve dos caminhoneiros. Se você não se recorda, o Água Jornal mostrou cenas de produtores de leite jogando leite nas estradas no Paraná, porque não havia como entregá-los nas cooperativas ou nas áreas de produção. O outro fator extremamente complexo, e vocês estão ouvindo falar no sul de Santa Catarina, é que o Mercosul acabou abrindo o mercado de leite entre Uruguai, Argentina e Brasil. E com isso, houve uma entrada de volume muito maior de leite pelo sul. E com isso, de novo, uma super oferta desbalanceando com a procura. Quais são as alternativas? A primeira é buscar valor agregado ao leite. Não vender o leite como commodity. Não vender o leite como se fosse água, que tem o preço meio que tabelado no mercado. Nós vamos ter que imaginar o leite com transformação, seja no iogurte, seja na manteiga, e especificamente no caso dos queijos, onde você consegue fazer valer mais aquele leite que até então você produziu. Pense um pouco como os bancos. Os bancos não pensam em você naquele dia o seu saldo. Eles calculam o seu saldo médio. Pense assim para você ter uma produção de leite mais rentável. Pense assim para você ter uma produção de leite.